E você, Joel, escapou de seis, de onze tiros ao todo na sua vida, dessa vez seis de uma vez só. Quer dizer, foram para acabar com você. É que, na realidade, é regra, né? Eles tinham que me matar porque eles sabiam que eu matava, né? Como que você interpreta hoje você ter sobrevivido a seis tiros? Olha, eu acredito unicamente em Deus, porque o que aconteceu comigo dentro do hospital, eu sei que foi Deus que esteve lá, porque os médicos, eles decretaram a minha morte, deixa o sanguimor morrer, deixa esse cara morrer, que é um bandido a menos. E já era a segunda vez que eu estava naquele hospital baleado. A sua mãe entrou nessa história mais uma vez? Sim, aí foi o momento que ela intercedeu, os médicos ligaram para ela falando que eu já era, né? Que tinha aberto a minha barriga e ali já deram como defunto. E aí desceu esse raio de luz do céu e ali saiu essa voz, né? E falou duas vezes, jovem, o que tu queres da vida? E na segunda vez a voz de novo, jovem, o que tu queres da vida? E foi aí que eu respondi que eu queria ser feliz, estar ao lado de Jesus. Aí quando Deus fez essa cirurgia, tirou, eu senti meu coração sendo transformado. Amém. Amém.